Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. De saúde mental, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são descritos ali como os transtornos da infância, ou seja, os sintomas e sinais devem estar presentes antes da vida da adolescência, antes dos 12 anos. Então, a gente tem uma série de transtornos e esse grupo de pesquisa, todos os trabalhos do Enfoque é multiprofissional. Então, a gente tem médico, psicólogo, fono, professores, porque a gente faz esse trabalho importante pensando nos transtornos do neurodesenvolvimento. A maior parte das pesquisas lá estão voltadas ainda para a criança, mas a gente tem pesquisas com adultos, idosos. Ah, legal. Tem uma pesquisa recente de uma aluna que trabalhou TDAH em idosos, sintomas relacionados aí. E é muito legal que o idoso, muitas vezes, ele me procura nas redes sociais falando assim, ah, pô, eu tô com, nem tenho uma idade tão avançada, eu tô com 60 anos, vale a pena? Se você vai pensar que você vai viver mais 20 ainda, pelo menos, aí cada vez mais... É lógico que vale a pena, né? Ou seja, é interessante que você, independente da idade, eu acho que o tratamento do TDAH, ele é um divisor de águas. E ele tem que estar presente na nossa vida, né? Legal. Então, esse programa, muitos estudos voltados para avaliação, diagnóstico. Então, a gente... pode fazer um pouquinho de polêmica? Pode! Eu gosto disso. A gente sabe que tem uma divergência, inclusive, dentro da classe nossa, né? Sim. Psicologia, então, que ainda temos alguns grupos que não defendem o diagnóstico, que vai falar dessa questão do estigma. E isso vai completamente ao contrário de tudo que a gente trabalha nesse grupo de pesquisa, né? Então, assim, o diagnóstico é fundamental. Sem um diagnóstico, você não consegue pensar o melhor tratamento. O diagnóstico é só parte do processo. Por que eu preciso do diagnóstico? Tem que além disso, né? Só pra eu conseguir trabalhar e te oferecer o melhor tratamento. É pra isso, né? Então, mas a gente ainda tem... Eu acho que menos. Eu não sei se menos, porque é um viés meu, né? Das pessoas que eu convivo, assim, mas eu acho que menos. Você se segura, né? Você tem raiva de algumas coisas que acontecem ali, né? No meio acadêmico, né? Talvez. É que aonde eu estou hoje, não, né? Porque, assim, tem essa... Isso nem é pauta. Isso não deveria ser pauta. Porque isso é parte. O diagnóstico, ele não é o fim. O diagnóstico é o início, né? E a gente precisa dele, porque aí, com ele, a gente consegue pensar o melhor encaminhamento pra essa pessoa, né? Então, os processos de pesquisa estão muito voltados para a avaliação de diagnóstica. A gente tem... Ai, meu Deus. A gente tem um protocolo lá de pesquisa na universidade, em que a gente faz a avaliação de crianças e adolescentes para a comunidade. Antes que todo mundo pergunte, não é aberto ao público dessa forma. Um estudo controlar. Existem alguns encaminhamentos, mas que é, assim, um processo que está distante da grande realidade do nosso país. Então, com tanto a questão de acesso a testes, aos instrumentos de desenvolvimento profissionais, o espaço adequado para uma avaliação. Porque vai falar, ai, Lara, mas é uma bobagem. Não, não é. Eu trabalhei anos no SUS. Eu sei como é você ter que fazer um atendimento num ambiente que eu não tenho acústica adequada. Você acha que isso vai influenciar ou não vai influenciar a minha avaliação? Né? E isso não significa que a gente não deva fazer. Não é isso. É, sim. Só estou dizendo que lá é um ambiente que a gente tem acesso a instrumentos, a um equipamento moderno, né? De muita qualidade. O programa, ele tem nota máxima na CAPES, né? E aí a gente trabalha pensando todos esses transtornos aí e uma série de avaliações. O meu trabalho, a gente está fazendo, utilizando esse banco de dados, porque esse protocolo aí, ele já tem desde 2009 lá no programa. E focando principalmente na avaliação de múltiplos informantes. O que que é isso? É eu levar em consideração a história dessa família. O que que esse cuidador fala? O que que o professor fala? Porque isso é muito importante. Então, o que que... Porque vamos pensar o seguinte... Então, pega várias pessoas, não apenas o paciente, né? Isso. Tá, então, porque tem algumas questões que eu consigo avaliar dessa criança, que o pai consegue avaliar em relação à atenção, que demandam situações do dia a dia, da rotina. Então, eu não preciso que essa cria... Eu não consigo observar com tanta clareza, por exemplo, a atenção alternada da criança. Eu consigo. O pai, o que que ele vai falar? Ele vai falar assim, ah, ele não para quieto. Ele não faz. Eu peço pra ele fazer, ele não faz. O que que é isso? É atenção sustentada. Ou seja, eu tô ali e eu não consigo ficar. Pro pai, isso é muito claro. Mas e a atenção alternada, por exemplo? É que são conceitos bem específicos, né? Porque, assim, é só pra eu explicar um pouquinho o meu trabalho. E o professor consegue. Por quê? Porque ele fala, leia a página e faça um resumo. Então, eu vou ter que... Eu tenho uma compreensão maior, por exemplo, da atenção alternada dessa criança. Porque o ambiente me propicia isso. Então, a visão, muitas vezes, das dificuldades da criança que o pai vai ter é muito diferente da que o professor vai ter. E elas se complementam, né? Então, é isso que a gente tá querendo demonstrar a importância. E aí, tem instrumentos específicos que a gente consegue utilizar nesse protocolo, né? Que são instrumentos, muitos deles, caros. Enfim, né? A gente sabe que tem a pesquisa, a gente consegue utilizar instrumentos e consegue fazer algumas coisas que, no dia a dia, pra maioria da população, fica um pouco mais distante. Mas é só assim que a gente começa, né? É lógico. E aí, depois, a gente consegue mais incentivo para isso. Então, pra não entrar muito nessas questões muito específicas. Porque isso, então, são... Eu vou usar instrumentos, instrumentos que vão medir a atenção, funções executivas, tá? Então, que são as questões neuropsicólogas. Então, que é quando aquela criança vai fazer a avaliação neuropsicológica, que os pais já sabem, né? Então, vai lá fazer aquele monte de teste. Porque a gente vai avaliar uma série de funções cognitivas ali. E, para a minha tese, a gente vai utilizar instrumentos que avaliam a atenção e algumas funções executivas. E, em conjunto, a avaliação comportamental, que é essa. Que é o que o pai fala da criança, o que a mãe fala da criança, que o professor enxerga dessa criança. Você acredita que a sua tese, ela tá próxima de ser comprovada? Não sei se minha pergunta é adequada, mas, assim, você crê nos resultados que você já tem colhendo aí no seu trabalho. que, de fato, é isso mesmo. O que você esperava é o que tá verificando? A gente, por exemplo, pra falar, a gente já tem alguns dados importantes, né? Em relação a isso que eu tô trazendo aqui. Porque a ciência ainda vai se construindo dessa forma. Então, a gente já sabe, por exemplo, dessa diferença muito comum entre o relato dos pais e dos professores. E isso, para a clínica, quem é que trabalha com as crianças, adolescentes, quem trabalha, sabe a importância disso. Porque, às vezes, e isso eu vivi muito, muito no susto. Ah, eu nem sei porque eu tô aqui. A escola que trouxe, a professora que tá falando, porque não tem nada disso. Nossa. Entende? Então, assim, tem uma diferença importante prática disso. A gente sabe na prática. E a gente já tem alguns estudos que demonstram também que essas falas de comportamento, essa fala é observação. O que eu observo daquela criança dos prejuízos é bastante diferente. Então, se a gente conseguir trazer com esses dados de uma maneira não levando em consideração apenas a prática, é isso que a gente ganha na ciência. Legal. Não, e o bom é que o resultado desse estudo, ele fica para as outras pessoas, para a geração. Ou seja, isso agrega de toda forma. E aí é o avanço da ciência. A gente faz pequenas passas para que a gente... É, pequenas passas. E a ciência está sempre em evolução. Nada é definitivo. Os conceitos não são definitivos. Isso é interessante a gente saber. Isso é uma coisa importante também dizer. E aí, pensando a população em geral, ela pode, eu acho que com a internet, isso facilitou muito, então ter acesso à informação de qualidade. Isso mudou bastante. E aí, acho que a gente tem que colocar isso também. É a importância para os profissionais de se manter atualizado. Eu já me formei há bastante tempo. Então, assim, muita coisa mudou. O próprio TDAH, que eu ouvi na faculdade, na minha graduação, é completamente diferente do que a gente tem de informações de hoje. Então, assim, a gente precisa desse cuidado. O profissional, todos os profissionais. Mas quando a gente vai falar de profissional de saúde, que tem questões éticas tão importantes, a gente precisa se manter informado. Então, precisa da ciência, precisa conseguir saber fazer leitura científica, acadêmica. Mesmo que você não queira ser, né, um acadêmico. Mas, assim, continuar consumindo essas informações, porque vai mudando. E eu sou otimista. Eu acho que eu ainda vou ver muita coisa diferente em saúde mental, de um modo geral. Com certeza. De 10 anos para cá, isso já vem evoluindo, ainda mais nos próximos anos. A tecnologia. Então, assim, é muito importante. É importante que as pessoas pesquisem, sabe? Eu falo isso muito para as pessoas que me seguem. Sabe, vai lá dar uma olhada. Quem é esse profissional? O que ele está falando? Checa com outros. Questiona. Eu falo para eles. Tudo me questione. Se acha que não. Porque, assim, a gente ainda tem informações muito equivocadas. Em saúde mental, de um modo geral. Não só TDAH, mas... Não, de um modo geral. Então, as coisas se misturam. Então, tem toda uma questão da religiosidade. Não tem nenhum problema. As pessoas têm que ter a sua religiosidade. Quem quer. A gente tem até estudos mostrando a importância da fé. Ok. Mas, é... TDAH não é falta de Deus. Isso. Precisa fazer essa diferenciação. Do que é saúde mental. Do que a ciência traz. E a sua fé individualizada. Porque isso mistura. Eu sei que é difícil para a população. De um modo geral. É muito difícil. A gente ainda precisa falar muito mais de saúde mental. De um modo geral. Sabe uma coisa que você não perguntou, mas eu acho importante falar? Por que eu vim para a internet? Porque eu tenho uma história acadêmica também. Então, eu saí da faculdade. Fiz o mestrado. E fui dar aula. E continuei trabalhando. Aquela loucura de manhã, tarde, noite. E eu queria que as pessoas pudessem falar simples assim. Igual a gente está falando. Entende? Eu vi essa dificuldade no mundo acadêmico. Você não pode. Você não é bem visto. Falando de maneira muito simples. Mas se você não falar de maneira muito simples, a população não vai entender. A sua informação fica só no meio acadêmico. Cadê a informação servindo a sociedade que precisa de uma linguagem mais clara? E aí vem aquele pessoal com a linguagem simples. E fala o que quer. E a população não está preparada para saber diferenciar. Então, às vezes, vem uma linguagem simples de qualidade duvidosa. E a linguagem muito rebuscada para algo que tenha maior qualidade. Também tem os casos da linguagem simples que tenha também qualidade. Agora, é importante também a população cada vez mais ter contato com esse conhecimento para saber distinguir. Isso aqui é simples, mas realmente é isso mesmo? Tem estudo científico? Isso aqui faz sentido ou não? É interessante isso, né? Porque realmente a internet é livre, é um território livre. E é interessante também, até as pessoas que lidam com esse assunto do TDAH, ter também essa questão da autorresponsabilidade. Tem pessoas que falam sobre o TDAH, que tem a formação médico, psicológica, fonoaudióloga, psicopedagoga. Tem pessoas que não tem essa formação, mas tem um histórico de vida. E quando você fala... No meu caso, sou formado em administração, tá? Fiz pós-graduação em neuropsicologia e transtorno de aprendizagem, mas é uma pós-graduação em neuropsicologia. Eu não sou neuropsicólogo, muito menos psicólogo. Sou administrador. Vivo o TDAH há 39 anos. E eu tomo cuidado de sempre falar algo que, assim, a minha experiência é essa. Quando eu cito algo científico, cito a fonte. Então, é esse trabalho de... E procurar sempre me atualizar, obviamente. Então, assim, é um trabalho de cuidado, porque mesmo o profissional formado também, às vezes, escorrega. Acho que não tem problema você escorregar desde que você também se retrate. Agora, é interessante que você esteja sempre se atualizando e tem essa autorresponsabilidade como seu dogma, como seu... Cara, o seu platô. Você tem que ir ali, seguir. A sua cruz ali. A sua direção. A sua trilha. Vamos fazer assim, esse nome, tá? Muito interessante esse ponto aí que você... Isso é importante a gente trazer também para as pessoas, né? É. Então, questiona. Não tem problema. Vai lá. A caixinha está aberta dessas pessoas. A minha também pergunta, mas... Peraí, não entendi. Mas é assim, mas olha... Eu vi uma outra informação a esse respeito. Ok. Vamos discutir. Vamos conversar. Então, eu tento trazer essa fala bem simplificada. No começo não foi fácil. Mas acho que agora está muito mais fácil. porque é fundamental, né? Porque eu tenho que chegar lá no meu profissional na ponta e saber o que perguntar para ele e entender se minimamente faz sentido a resposta que ele está me dando. Isso. A pessoa que nos ouve agora ou que ouve a minha rede social ou a da Lara em outros momentos na hora que for fazer a consulta tem que entender um pouco do que está acontecendo ali. Eu acho que é mais ou menos por aí e tudo. E aí você conversa com o teu profissional. Mas é interessante essa psicoeducação, autoentendimento, consultar várias fontes e buscar fontes confiáveis o máximo possível. A gente sabe que é difícil porque como a gente já falou, né? Não tem um marcador biológico. Então, assim, eu não tenho o resultado do exame. Esse processo de diagnóstico, ele é longo muitas vezes. Então, eu passo por muitos profissionais. Eu conto toda a minha história. Eu me frustro. Eu, às vezes, não recebo aquela atenção do que eu gostaria. E a gente é humano. Às vezes, eu também não estou com a melhor disposição ali. Enfim, não é para acontecer. Mas pode acontecer. Só que isso cansa. E eu entendo. Então, assim, eu sou... Lara, mas... Eu sempre falo nas redes sociais. Mas tenta mais uma vez. Aí eu falo... Anota tudo. Ó, porque tem os sintomas. Leva tudo anotadinho. Vai lá. Leva suas perguntas. Leva. Teve um... Um seguidor que falou... Lara, eu levei... Porque aí eu oriento, né? Eu levei todas as anotadinhas. E aí o profissional falou que eu não posso ter TDH. Ah, você estava com tudo organizado. É obrigatório você ter a sua vida bagunçada mesmo, TDH. Gente, sabe qual é o lance do TDH nesse sentido, assim? Dando esse exemplo. Vou te derrubir rapidamente. É... O TDH, ele não é o tempo inteiro desorganizado. Só que ele não consegue ser justamente o tempo inteiro organizado. É um misto de uma grande desorganização. Eu sou assim. A minha vida é meio caótica durante três, quatro dias na semana. Tem um dia que eu paro pra botar ordem na casa. Faço o backup das coisas. Vejo se tá ok. Faço minha lista de vídeos. Organizo. Nos outros dias subsequentes, eles vão naturalmente se desorganizando um pouco. Eu já entendi que eu sou assim. Eu conheço pessoas... Por exemplo, minha esposa. Ela é completamente oposta. Ela é sempre organizada. Então veja que... É você se entender. Agora, não é porque você fez uma organização e levou pro seu médico. Não, não. Então você não é porque você... Ou então dizer coisas do tipo... Vários profissionais já falaram isso porque já chegou até meu ouvido. Ah, você não pode ter TDAH porque você faz curso superior. Porque você se formou. Absurdo, né? Essas coisas. Vamos polemizar um pouquinho, Lara? Lara tá muito calma hoje. Tá muito calma. Não, mas é importante, né? Então assim... Como é que a pessoa vai poder conversar com esse profissional? Então se eu tenho um pouco mais de informação, eu questiono. É. Se não, eu aceito aquilo. E aí eu vou pro segundo, terceiro, quarto profissional. E aí eu fico muito frustrado. E aí eu abro mão, né? Outra, tem uma questão financeira, né? Então eu vou pagar também quantas consultas. Então assim, tem uma série de questões que eu entendo, né? E sei que são desafios grandes pra população. Então por isso que acho que esse espaço que a gente vai tendo nas redes sociais, ele é fundamental. É, com certeza. E você começou muito antes que eu, aqui nas redes sociais. E a gente já vê que aumentou o número de profissionais legais, né? Falando de saúde mental de um modo geral. Hoje a gente tem profissionais muito legais. No YouTube, no Instagram, né? É, com certeza. Beijo. 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 Obrigado.